Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e teve uma explosão aqui na base no finalzinho do episódio O negócio foi feio, matou um gato, barato foi louco, barato foi muito louco, tá um pouco impressionante aqui ainda Tá com o banheiro, ah tá, por causa dessa parte aqui né, Juliana, depois que você acordar, falta mármore Quem é que é responsável mesmo que eu nunca lembro é o Nathan né, não, é o Nathan Prioriza ali, cozinha, não precisa mais priorizar a cozinha Aí boa Show de bola Vamos acelerar que já já o quarto do rapaz ali fica pronto Ligeiramente impressionante Transportar isso aqui Os gatos tão dormindo lá no Tem mais coisa pra tirar aqui, esse aqui tem que tirar daqui ó, que senão fica aberto Tome pano né Erupção solar Fica sem comida né, durante a erupção solar, esse é o problema Mas normalmente dura pouco né, a erupção solar Não é o suficiente pra zoar a colônia não, tá todo mundo ok né Deixa eu dar uma olhada aqui Negociar é Artemis Porque ela é meio surda né Vamos ver Tava comprando os gatos, mano eu sempre confundo Só que eu to comprando Não, não to comprando, eu tava vendendo Agora eu me confundi tudo Pera aí De novo Negocia com o cara Mano, mandei se negociar com o cara e você Você tá de brincadeira comigo Foi embora Tava certo mano, eu tava vendendo os gatos Tava certo Cabeção Saco Toda vez eu faço a mesma coisa Quarto sem dono O cara foi embora né, o cara se curou e foi embora Tá Beleza, vamos continuar fazendo quartos então Tem muito pano Terminar logo essa pesquisa aí do carpete Gastar esse pano aí um pouco Amante psico, muito bom Tem que arrumar esse hospital aqui mano, tá horrível Tá entrando gato aqui no hospital mano Batei todos esses gatos aqui mano Ah, se lascar pra lá Tá virando praga Aí Natan Faz bloco de mármore aí mano Já vale masculino ou selvagem Mano, nem deixa eu chegar perto já Ué, vai lá atacar o bicho mano Sério que ele fica parado esperando o bicho Certo Caramba Ué, obrigado Mano, não quis nem ir pra enfermaria Foi jogar um pôquer O Jackson tá responsável pela pesquisa Qual tá a pesquisa dele? Tá em 15 já mano Já é bruto na pesquisa Uma bagunça aqui hein Menos 23 O de colapso extremo Esses colonos não estão bom humor Pode ter um colapso mental E fica a guia de necessidades Tô dormindo no chão Tô dormindo no chão Tô dormindo no chão Por que você não tá indo comer? Tô dormindo no chão Tô dormindo no chão Tô dormindo no chão Tá maluco? Ok, por enquanto tá tudo certo. Vamos nos ater aos objetivos. Energia, madeira, eu peguei mas já usou tudo, vamos pegar mais madeira. Cortar mais árvores. Cortar aqui assim. Cortar mais árvores. Beleza. Planta de batata morreu por causa do veneno. Que veneno. Eita, tem uma... Ih, rapaz. Não lembro disso aqui não. Ih, o veneno tá pegando toda essa área aqui, ó. Agora que eu vi. Vou ter que ir lá. Puts, e agora, mano? Tá, Murilo não pode ir. Juliana tá armada. Jackson. Com armada agora. Nathan. Tá armado também. Matavás tá armado. Artemis tá armado. Lady. Tá armada. Chewie. E Chewie. Não pode equipar, por quê? Incapaz de violência. Tá bom. Caramba, e se eu for lá e der ruim, hein, mano? Tá, vou ter que ir. Não tem jeito. Pegar todo mundo. Menos o Murilo. E Chewie. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma pausinha. Colocar a velocidade normal. Putz, eu tô preocupado com isso aqui, viu, mano? Se tiver um dos grandão lá dentro, hein, mano? Ficar aqui é melhor, né? Atrás da barricada. Eu não sei se ficar perto é bom. Acho que ficar perto é melhor, porque evita aqueles tiros nervosos a longa distância. O Jackson é uma lesma, né, mano? Vou acelerar um pouquinho isso aqui. Tá, vamos lá. Meu amigo. Vamos ver. Putz, é um dos grandes, mano. Peraí, Natan. Tô escondido, tô escondido. Deixa ele te ver, não, Jackson. Vou pegar ele de perto. Pra ele não atirar. Aí. Boa. Vai, mano. Vai, vai, vai. Mano, se ele atirar, já era, velho. Por isso, tem que encostar nele. Olha a resistência desse maluco, mano. Acho que vai dar, hein. Aê, não caiu ninguém. Show de bola. Só destruir essa bagaça agora. Aê, mano. Tirando. Peraí. Quem tá aqui perto já pode carregar alguma coisa e já carrega. Caramba, mano. Deu muito bom isso aqui. Tô perdendo todos os tecidos lá fora, mano. Que isso. Não pode acontecer isso, não. Tio tá responsável por pegar as coisas e Artemis... Era pra Artemis estar recolhendo, mano. Por que ela não tá recolhendo? Vou colocar os dois pra recolher, então. Trabalho, agricultor e o Murilo. O Murilo tá aprontando, né? Que ele não tá fazendo a parte. É que tem muita coisa pra agricultura, né? Vou colocar pelo menos... Preciso de pelo menos três agricultor, na verdade, nessa base aqui. A Leite tá como agricultor. Pronto. Três agricultor agora. Mano, deu muito bom. Deu muito bom mesmo. Vou até acelerar aqui. Show de bolas aqui. Vou matar um dos grandão sem... Sem tomar represálias? E eu fui perto, né? Que eu dei a volta, né? Fiquei dando a volta. Caramba, foi levar o corpo do bicho pra lá mesmo. Vai, Jackson. Vai terminar a pesquisa? Aí, mano. Colocar uns carpetão. Vai ficar louco. Essa área aqui, já... Precisa mais, né? Aqui já era. Vai expandir. Boa. Transportar isso aqui. Dreno bloqueado. Mas tem gente responsável por isso aí. Ah, mano. Termina a pesquisa aí. Vai, Jackson. Pra poder pesquisar o encanamento logo. Tô de saco cheio já dessas latrinas. Quarto sem dona. Beleza, aqui, dois... Olha lá. Consertou. Demorou, mas ele consertou. Foi o Matavaz que consertou. Por que que ele consertou? Deixa eu ver. Construção. Tela de pesquisa. Vamos pra... Higiene. Encanamento. Pesquisa. Peraí. Acho que eu tenho que... Outono. Eu tô dia seis. Vou começar a ver a parte da roupa aí, né? Fazer touca pra todo mundo. Mas por enquanto, vamos pesquisar o higiene. O que eu tô pesquisando mesmo? É... Encanamento. Isso. Aí, agora eu tô vendo a colônia reagir. É... Eu pesquisei carpete. Vamos lá. Carpete... Vermelho nos quartos. Acho que no banheiro tem que ser o piso... Peraí, deixa eu ver aqui. Pesquisei de novo. É... Acho que eu tenho que pesquisar... Não, vou oferecer segurança. Nossa, doze mercenário atirador. Nem ferrando. Eu ofereci segurança. Putz, mano. O que que ela tem de bom? Ah, ela é agricultora. Agricultora. Se não tiver agricultura pra fazer, você vai pra faxina. Você já tem que chegar pegando uma arma que o bicho vai pegar, né? Malandro. Ela é incapaz de violência. Putz, mano. Ah, vem os cara. Os cara vem bravo, hein? Não, mano. Depois de ter feito... Eita, o cara... E o que é isso, mano? Sniper. Deve ser de muito longe a área do alcance. Olha isso. Será que alguém tem bomba aqui? Não, todos são atiradores. Mano, vai ser sniper pra todos. Olha o tanto de arma da hora que esses caras têm. Ah, vai ter que dar muito bom isso aqui. Pera aí. Deixa eles chegar um pouco... Não. Primeiro eu tenho que puxar eles pra cá. Pra cá, né? Apesar que a mira dos caras vai... Eu tenho que puxar eles pra cá primeiro. Certo? Aí. Agora eu puxo eles pra cá. Atirar não, né? Já que isso é muito lento. Mano, isso aqui vai dar muito bom. Eita, eita. Não, já ficou. Subir linha reta. E os caras estão se atirando. Olha lá. Ih, mano. O Jackson ficou de boi de piranha. Aí. Pronto. Quantos rifles? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ótimo. Ótimo. Três, dois meus não são incapazes de violência. E um é... Tá, peraí. É, vamos começar aqui devagar. Você não usa arma? Juliana. Equipa isso. Jackson. Equipa isso. Lennon. Equipa isso. Matavaz. Equipa isso. Artemis. Equipa esse. Leire. Equipa esse. E o tio e a Ana são incapazes de violência. Deu... Mano, foi a conta. Certinho. Dá até pra desvestir esse cara que ele tá com uma touquinha de frio. E olha isso aí pra nós, Artemis. Aí. Não, deu muito bom isso aqui. Fiquei com um riflão nervoso pra... Tá, eu ia colocar carpete, né? Porra. Essa foi... Essa... Esse episódio aqui foi da hora. Piso... Carpete vermelho nos quartos. Só não sei se vai valer a pena fazer no quarto dela, mas vou fazer, porque... Pra desonerar esse negócio aí de... Vou trocar ela de quarto. Vou trocar a Juliana de quarto, que ela é exigente. Beleza. Deixar eles terminarem primeiro os carpetes dos quartos. Depois... Chega o que faz. Vou trocar a Juliana de quarto. Juliana e o Nathan. Essa cama aqui. Juliana. E o Nathan. E essa cama aqui. Vai pro Matavás. Perdeu o quarto, Mat. Foi mal. Tá, agora eu preciso de madeira de volta, né? Que detonou, minha. Se tiver outra invasão agora, eu tô meio que lascado. Apesar que sobrou mais da metade das armadilhas. Deixa eu ver... Cadê? Não, não é. É aqui mesmo, tá certo. O rodador, né? Vai cortar umas árvores. Vai, Lady. Pesquisa. Pesquisa. Eu tô pesquisando... Na verdade, eu deveria pesquisar... Materiais estéreis pra fazer o chão do hospital e a área de pesquisa. Já preparar o laboratório de pesquisa. Por enquanto, eu tô pesquisando ali no meio da bagunça. Eu vou mudar a pesquisa pra materiais estéreis. Depois eu vou com o encanamento. Tem prioridades. Eu acho que eu tenho que colocar o chão dos banheiros. O material estéreo. E aqui... Eu acho que eu posso manter uma latrina só. Pros dois. Isso aqui eu posso desconstruir. Eu só queria saber por que que eles não estão mais removendo o esgoto. Peraí que eu fiz besteira aqui. Eles não estão mais removendo o esgoto. Isso tá... Tá me incomodando profundamente. Vou pegar o corpo. Vai. Por que que o Natan tá indo pegar corpo, mano? Costura. Tem o pano. Vou fazer... Umas toucas aí. Dois, quatro, seis, oito, dez toucas. Só pra garantir. Não quer dizer que vai usar. Pergunta de casaco. Cancelar, adicionar tarefa, fazer... Uma touca. Nove toucas. Depois começar a organizar, né? A bagunça. Não falta é pano, hein? Cinco mil e setecentos de pano. Tranquilasso. Fazer roupa, fazer tudo. Vou meter um carpetão de cor aqui na área de recriação. Piso. Carpete. Verde vai ficar muito cheio de verde, né? Vou colocar aqui um creme. Pronto. Bonito. Bonito. Eles constroem esses carpetes aí rapidinho. Beleza. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.